A última vai te surpreender. A pergunta dela é, vítima de violência doméstica tem chance de ganhar o asilo com provas e boletim? A resposta seria sim, tem chance de ganhar sim. O que é caso de asilo? Vou explicar pra vocês agora. São cinco coisas. Primeiro, é perseguição por raça, perseguição por religião, perseguição por nacionalidade, perseguição por opinião política e a última é perseguição em grupo social. O que seria isso? O que se encaixa em grupo social? LGBT se encaixa quando a pessoa é LGBT e ela tá sofrendo muito no Brasil e tem provas disso. Mulheres com violência doméstica, com perseguição comprovada, tem chance de ganhar. Você aí que é perseguido por alguma facção, onde você é um trabalhador e você tem provas que se você voltar pro seu país de origem, você mudou, fez várias coisas onde você tentou fugir disso e você foi vítima e tinha pessoas que estavam querendo tirar sua vida. Sim, você tem chance. Pra mais informações, não deixe de seguir meu Instagram. Aqui eu deixo sempre você ciente de tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos. Você compartilhando, mandando pros seus amigos, comentando, vai ajudar muitas pessoas a ter ciência daquilo que acontece aqui nos Estados Unidos. Dá pra ver... Tchau. Legenda Adriana Zanotto